Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu vim mostrar pra vocês como ficou o resultado final aqui no Civic Touring Mano, esses bancos ficaram simplesmente sensacionais E eu também preciso de uma opinião de vocês sobre umas outras coisas que a gente vai fazer nesse carro na parte de interior de acabamento Porque é o seguinte, esses bancos ficaram maravilhosos Olha isso véi, olha isso aqui Sério, eu podia ficar o dia inteiro babando nisso daqui, olha o resultado disso véi Olha que coisa mais maravilhosa, chama atenção demais esses bancos no carro agora Porque mudou totalmente a cara do carro, tá ligado? O interior do carro manda muito, principalmente quando tá aquário desse jeito E os bancos originais são bons, são confortáveis, são legais Mas falta um quê a mais, tá ligado? Falta um detalhe a mais Isso daqui foi a cereja do bolo Ficou simplesmente sensacional esses bancos de Type-R originais no Civic Touring Se inscreva no canal aí, Igorizá, todo dia tem vídeo novo São três dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre trago de carros novos, sempre montando vários projetos de carros diferentes Esse carro aqui, galera, tá rolando o sorteio dele O link tá aqui na descrição Quem quiser ganhar esse carro, cara, é um Civic Touring 2021 Eu tirei ele zero quilômetro Tem mais de 80 mil reais em upgrade E o sorteio já vai ser mês que vem Então participem, participem aí Porque já vai acabar E meu, sério, imagina ganhar um carro desse montadinho Tem várias outras coisas que a gente vai fazer no carro ainda Vai vir em body kit e tudo mais Semana que vem o carro vai tá pronto pra vocês Então cliquem aí e participem do sorteio Pra vocês não ficarem de fora É o carro ou 160 mil reais no Pix Vocês vão poder escolher aí E é o seguinte Eu peguei e comprei esses bancos Eles são originais de Type-R, tá, galera? Foi tirado de um Type-R lá dos Estados Unidos Eu pedi os bancos Eu paguei nesses bancos, cara 2 mil, acho que foi 2.500 dólares Chegou o frete aqui Chegou por mais 1.200 dólares o frete Então totalizando 3.700 dólares Deu quase 25 mil reais o par de banco, velho É muito dinheiro, irmão Muito dinheiro Eu fiquei de cara, de verdade Com o preço que saiu Eu não esperava que fosse ser tão caro Mas eu não me arrependo Porque realmente fez toda a diferença Nossa, vai entrar tudo folhinha Não, 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 não Peraí, deixa aqui Ih, já entrou tudo folhinha no carro Que droga, hein Que droga, hein Calma lá Aperta aqui Vai vidro Fecha, meu amigo Aí, agora vai Acabei de lavar o carro Não quero cair tudo folhinha no carro, não Aí, pronto Agora sim Eu comprei esses bancos Já com o intuito de colocar nesse carro aqui Porque eu tinha que colocar um negócio da hora Que desse uma diferenciadona Monstra no projeto E realmente Foi exatamente o que eu queria Ficou exatamente Do jeito que eu queria Esses bancos É, foi um troço assim Totalmente fora da casinha O estilo que esses bancos aqui Deram no carro Olha isso aqui, velho Sério, você vê Você já viu alguma coisa assim no BR? Ninguém nunca viu nada parecido com isso aqui no Brasil Porque simplesmente não tem Não tem esses bancos aqui no Brasil Tem... Tem um em São Paulo Os dois são em São Paulo No estado de São Paulo Mas um é na capital Outro no interior Se eu não me engano Só eles tem esse banco aqui São dois Tá IPR original Que, cara O último que chegou Chegou no Brasil Por quase 700 mil reais Entendeu? Então é muita grana, velho Muita grana num carro Que dificilmente alguém vai ter grana Pra pagar tudo isso E num Civic Touring Dá pra gente comprar, né? Um carro bem mais acessível Na época que eu comprei esse carro aqui Você encontrava ele Até na faixa aí dos seus 90 mil reais Hoje em dia já subiu um pouquinho mais já Nesse carro aqui eu paguei 160 mil reais nele E ainda paguei mais o IPVA do ano Que foi mais 6 contas ainda Pra ficar esperto Mas olha isso, velho Olha que da hora E o que eu mais gostei nesses bancos aqui Nem foi só a parte do banco Tipo assim, da beleza dele Mas do apoio lateral Olha isso aqui Olha o tamanho dessa espuma aqui O apoio lateral disso É muito bom É muito firme, tá ligado? Então o carro O carro te prende no lugar O carro te calça Até aqui em cima Tá vendo que até aqui em cima Tem meio palmo Aqui em cima De suporte Olha que legal E aí você pega Isso aqui na hora de fazer as curvas Muda totalmente a dinâmica do carro O banco precisa ser lavado ainda Ele chegou, ele tá meio sujinho Vocês vão ver umas sujeiras por aí Aqui tem mais um palmo De apoio lateral Isso aqui também faz bastante diferença Na hora de você fazer uma curva Na hora de você dar uma acelerada Cara, é sinistro assim Ficou Mudou o tesão De guiar o carro, tá ligado? Agora tem um jeitinho De frente de entrar Eu tenho que colocar uma perna aqui Pra eu não amassar essa aba lateral aqui Senão você acaba estragando ela Aí você passa a perna E aí já era Se encaixa aqui no banco E olha isso Olha como encaixa Você fica totalmente travado aqui Você trava embaixo Trava em cima Você consegue ficar travado no banco E dá uma experiência Uma sensação de guiar o carro Mano, totalmente diferente Sério Transformou o carro Antes eu entrava nesse carro aqui Eu falava Ah, mano Não parece um esportivo Tá ligado? Pô, campo CVT Um sofazão Agora eu entro no carro Me dá vontade de acelerar A primeira coisa Do interior desse carro Que me deu vontade de acelerar Foi isso aqui Que é uma coisa Que dá um ar mais esportivo Pro interior do carro E agora esses bancos Cara, sério Muda a experiência Ao dirigir o carro Isso que é da hora Tá ligado? É isso que a gente busca nos carros A experiência em dirigir Eu não quero o carro Mais rápido do mundo Eu quero o carro Mais tesão de tocar do mundo Entendeu? E é isso daqui A gente consegue Transformar o carro Cada dia mais Num carro tesão De ser tocado É, ficou Ficou sensacional Olha isso Olha que da hora Olha esses banquinhos Tem um lugar Pra passar um cinto De cinco pontos Caso queira Não, aquele Quatro pontos Porque é um daqui Do um de cada lado No caso A quinta ponta Viria daqui do meio Esse banco não tem Espaço pra passar Olha que da hora Muito louco A parte de trás do banco Também Desci aqui pra mostrar pra vocês A parte de trás do banco Também ficou bem legal Olha isso aqui Olha o material Que é feito Essa parte traseira Do banco Olha que legal Imita um carbono Não é carbono Galera Vou falar bem a verdade Pra vocês Não é carbono Mas é um plástico Mas é um plástico Com essa ranhura Que imita bastante Uma fibra de carbono Da vida É muito louco Olha isso É muito, muito legal Realmente Deu uma Diferenciada Louca demais No banco No carro E uma coisa Bacana É isso aqui O carro tem airbag O banco tem airbag E esse carro aqui Ele vinha com airbag No banco original Eu não consegui fazer A ligação ainda Eu vou ter que desmontar O plug Checar tudo certinho Ver se a voltagem é a mesma Pra ir pegar e colocar O plug do carro original Nesses bancos aqui A gente vai fazer isso Eu quero ligar Os airbags do banco Porque se não Fica um negócio E eu tipo Não faria sentido Tá ligado Então eu quero Que o airbag Do banco original Funcione E por isso Que eu comprei O banco Com os airbags Inteiros Você achava Por metade do preço Os bancos Com os airbags Estourados Com o banco Tudo lascado Mas eu queria Com isso aqui Com o airbag Montadinho no lugar Bonitinho Provavelmente deve ser De um Type RPT Isso aqui lá nos Estados Unidos Só que é um PT Que pelo menos Não abriu o airbag Foi PT de outra coisa Não foi uma porradona Tanto que os bancos Estão íntegros Você vê que o banco Não faz barulho De quebrado Nem nada Isso aqui é um Um balanço normal De todo banco Todo banco de carro Dá uma balançada assim Mas você vê que o banco Está todo firme Os trilhos dele Estão bons E tudo mais E aí chega na parte Que eu queria conversar Com vocês Eu queria mostrar o banco Porque na última vez Eu não tive tanta oportunidade Eu queria mostrar O detalhe do banco Ah, tem mais uma coisa ainda Antes da gente continuar Olha aqui Os ajustes do banco Que tem agora Esse banco Ele tem ajuste de altura Que aqui Você consegue levantar o banco Está vendo Você consegue levantar o banco aqui Eu uso ele tudo abaixado Eu vou desmontar esse banco Tirar ele fora E lavar o banco inteirinho Para ficar tudo zero Tem ajuste De vir para frente e para trás E tem ajuste Do encosto E tem ajuste do banco De vir para frente e para trás Assim O do passageiro Não tem esse aqui É a única coisa Que ele lá não tem O que faltou de ajuste Na minha opinião Nesses bancos aqui Do Type R Cara, tinha que ter um ajuste De lombar Pelo menos E talvez um ajuste Para apertar mais as laterais Também seria bem legal As BMW Vem com isso daí E pô, é um Type R É um carro esportivo Eu acho que tinha que ter Esses ajustes aí sim Mas tudo bem Não veio, beleza A posição de dirigir Ficou muito boa O carro Ele ficou um pouco mais alto A posição de dirigir Do que o do Touring Com No mínimo lá Só que, cara Eu vou falar Mesmo esse aqui Estando um pouquinho É bem pouca coisa, tá galera Um pouquinho mais alto Que o original Mudou, velho É bem melhor Nossa, é bem melhor Bem mais tesão De guiar A perna você não consegue Abrir tanto e tal Você tem uns detalhezinhos Mas no geral, velho Ficou sinistro O bagulho é sensacional E outra coisa Agora O que a gente tem que decidir É o seguinte Primeira coisa O forro de porta O forro de porta dianteiro Eu quero trocar Porque, pô Olha isso aqui Não combina nada mais Tá vendo? É um negócio muito nada a ver Então Esse forro de porta aqui Eu quero fazer ele em Alcântara Tá ligado? Aquele material que é tipo Isso aqui, ó Isso aqui é uma Alcântara Tá vendo? Isso aqui é uma Alcântara Mas é uma Alcântara vermelha Eu quero uma Alcântara preta Pra pôr aqui na porta Eu acho que vai combinar bastante Aí talvez a costurinha Dá pra gente fazer vermelha Fica legal também, ó Fazer igualzinho isso aqui Só que em full Alcântara E com a costurinha vermelha Eu acho que vai ficar bem legal Tá vendo? Acho que vai combinar Bem mais com o design do carro Esse detalhezinho ali do painel Tá vendo? Aqui ali em cima Tem um detalhezinho Que é tipo É quase uma madeira Imita um pouco uma madeira Ali em cima do painel Aquele detalhezinho ali Que eu também quero trocar Quero provavelmente Envelopar isso aqui De alguma coisa Acho que eu vou fazer Full Black Piano Acho que vai ficar É a melhor opção Aí eu não sei se eu tiro Os cromados ou não Isso eu vou decidir Mais pra frente Os bancos de trás Esse painel de porta aqui Não sei se eu vou mexer ou não Porque não vê tanto e tal Mas não sei Não pensei ainda Se eu vou mexer ou não Mas isso aqui Eu vou ter que mexer Os bancos traseiros Porque não combina nada Tá vendo? É um banco cinza Um banco esquisito e tal O formato dele é legal Ah Luan Por que você não comprou logo Pô você já comprou Um monte de coisa pro carro Por que você não comprou Os bancos traseiros do Type-R Não serve galera Pelo menos eu não tinha certeza Que servia Perguntei pros gringos e tal A galera falou que não servia Teve gente que falou que servia Mas eu fiquei meio assim Eu falei Mano não vou comprar Porque eu não vou gastar dinheiro A toa num bagulho Que pode não funcionar Até o modelo do banco É tudo diferente Então eu peguei E comprei esse banco aqui mesmo É Eu comprei só os bancos dianteiros E nesses traseiros aqui Eu vou levar lá na Tempestaria do Alemão Lá em São Paulo Pra gente refazer Esses bancos traseiros Pra gente pegar E montar Uma outra Um outro tom E aí eu quero a opinião de vocês Será que eu monto preto Será que eu faço Eu não vou fazer ele Eu pensei em talvez fazer Tipo Algum pedaço dele De Alcântara Eu não vou fazer ele Full Alcântara Por um simples motivo Que é grana É muito caro fazer Alcântara Tipo assim Eu gastaria uns De 4 a 6 mil reais Só pra fazer esse banco traseiro De Alcântara Eu acho que não vale a pena Só os forrinhos de porta Já é o suficiente E talvez também fique pesado demais A gente fazer full Alcântara Isso daqui Então É uma outra coisa Que eu quero mexer É Fazer tudo Isso aqui inteiro Eu pretendo fazer todo preto Talvez de costura vermelha E talvez com alguns pedaços Ou outros De Alcântara Me deixem as ideias Vê o que vocês acham Que fica da hora O que vocês acham Que combinaria legal Com esse carro aí Pra vocês me darem Darem uma ideia bacana De ver o que a gente faz Legal que o teto Não precisa mexer O teto já é pretão Bonito Do jeito que deve ser É Forro de porta também Traseiro Não sei se eu mexo ou não Deixei nos comentários É Como eu vou mexer no banco Se eu mexer no banco E não mexer no forro de porta traseiro Vai ficar ridículo né Não vai combinar Com absolutamente nada Não vai fazer sentido Então Se eu for mexer Nos bancos traseiros Eu vou ter que mexer No forro de porta já também Não faz muito sentido Eu fazer um só Acho que vai ficar estranho Mas assim Eu quero que o interior do carro combine Eu quero que o interior do carro Fique completo E aí também A gente vai mexer nesse volante Quero refazer esse volante aqui Não sei exatamente como ainda É outra coisa Que eu quero a opinião de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Que cor que a gente faz Como a gente faz Deem uma olhada aí Tem um volante de Type R Ele tem umas costuras vermelhas Aqui por dentro E tal Mas eu não sei Se eu gosto Daquele volante 100% Seria legal Porque seria um volante Type R Entendeu Por esse lado seria bacana Mas eu não sei Não sei se ficaria legal Não sei se combinaria com o resto Já tem muita coisa vermelha No interior do carro Eu estou pensando em fazer O cinto vermelho também Eu acho que a gente tem Que dar uma mesclada Acho que se a gente começar A abusar muito do vermelho Vai ficar ridículo Então tem que pensar Com carinho Para não fazer merda Aquela manoplinha do câmbio Se der também Eu vou colocar de Alcântara Eu acho que vai ficar chique demais Ela em Alcântara Vai combinar com Com o resto do suede do carro Tem bastante coisinha Tem bastante coisa Para a gente mexer No interior desse carro E esse carro Vai ser um projeto Completar Vocês viram aí Já fizemos tudo No interior do carro Fizemos um monte de coisa Mexemos em várias coisas Vamos A estética externa Desse carro Que vai ficar maravilhosa E a gente vai finalizar Com uma interna da hora também Para combinar Para o projeto inteiro Ornar E aí eu acho Que vai ser a cereja do bolo Isso aqui Vai ficar insano E eu sei que eu demorei Para fazer Eu não queria estar Sorteando o carro Um mês depois De eu terminar Porque tipo Um mês não Não vai dar nem um mês Agora a gente está em janeiro Na segunda semana de janeiro Eu vou terminar o carro agora E em fevereiro O carro já vai embora Eu vou ficar duas semanas Com o carro só Mas é aquela coisa Se o cara não quiser o carro Quiser o Pix Vai ficar com o Pix do carro Se você quiser participar do sorteio O link está aqui na descrição E mano O projeto é muito louco Tá ligado E as peças demoraram muito Para chegar Esse foi o maior problema Tá ligado As peças demoraram demais Isso aí me atrasou muito E aí o cronograma do carro Foi para o espaço Mas acontece A gente faz o possível Com o que a gente tem Se inscrevam no canal E aí gurizada Tudo de tempo de novo São três dias por dia Muito conteúdo diferente Para vocês Sempre atrás de carros novos Sempre montando Vários projetos de carros legais Esse carro aqui Vai ficar um projeto Sinistro Então acompanha aí Clica na bolinha Para escrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos desse carro Querem ver um vídeo Do Civic Touring De 300 cv de roda Acerando tudão Clique em cima E valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo E valeu Petrohead E valeu Petrohead